Oi gente, Manoela e as pessoas, seja muito bem vindo ao meu canal Primeiro, não me ignore porque eu estou com alergia das pesadas das no coração e atacando o cérebro, vocês estão ligados, né? No vídeo de hoje, eu vou mudar, eu não aguento mais esse azul Vou pintar de preto, botar preto, mas não é só isso, mas... Então conta pra vocês, já se inscreve no canal, deixa muito like no vídeo Ative o sininho também, tá? Me sigam também no meu Instagram Gente, olha que mato lindo, muito lindo Olha, eu vou contar vocês, porque minha mãe tava lá, acho que ela ia brigar comigo Eu tô muito feia, mas tá doido, mãe Enfim, vou te mostrar pra vocês, contar pra vocês, sentar aqui Enfim, eu vou cobrir, né? Cobrir de azul, né? Não Eu vou pintar de preto, beleza, né? Tá tranquilo, por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou pintar só de preto, não Não Fazer um negócio muito louco Enfim, eu não estou em casa Isso aqui não é meu quarto, então Eu não estou em casa, eu não estou em casa Quando eu chegar em casa, eu vou no mercadinho Comprar chá de camomila Pra que serve chá de camomila? Porque eu vou fazer uma loucura Vou fazer uma loucura assim E minha mãe, eu já falei minha mãe, mas ela pode desistir no meio do caminho E reclamar, entendeu? Eu nem toco na sua mulher Deixa ela ver o resultado depois Entendeu? Eu vou pintar, sabe? Chá de camomila O que acontece com chá de camomila se eu botar no cabelo? Desse cabelo mais claro E é isso que eu vou fazer É o que eu sei Eu quero mudar, sabe gente? Eu quero mudar Eu queria cortar também, mas não posso cortar porque Enfim, eu quero botar meu cabelo Tipo, deixar mais clarinho, sabe? Eu lembro que quando eu pintei aqui Eu era louca de Alice, pessoa louca Foi me dar dois tracinhos aqui de descolorir e pintar de azul Ficou uma grande merda Peguei, escureci, né? Mas enfim Aí voltou e ficou bem bonitinho aqui, ó Mas já saiu, foi muito negócio que saiu Enfim, vamos lá Tô enrolando demais Eu tô aqui com os utensílios médicos Aqui, ó Chegando no chão E vamos lá, gente Olha a bicha que linda Gente, olha que bicha linda Do bar do acelano Ali, ó Sabe aquele negócio de guizaga ali? Vocês tão vendo? Ali é um... Olha, ó, uma pessoa descendo, uma pessoa descendo Olha, 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 olha Voltei, galera Troquei de blusa também, né? Porque pra me dar lá outra Estou aqui com os utensílios, né? Temos aqui Não, gente Aqui fica demais Dá doido, velho Temos aqui Ossi, 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 ossi Pronto, gente Tentei fazer Agora vamos botar isso aqui Eu vou... Eita, pio, Alice Ai, ai, ó Pera aí Né? Olha, o assunto mais importante Que é misturar Como a gente faz Mistura com o quê? Eu falei de dentro Porque... Não, isso aqui não é de dentro não, né? Que é churrasco Pera aí Então misturar com a mão só Não dá Então, pera aí Eu esqueci do principal Que eu separo meu cabelo Então não separa comigo Minora bagunça lá atrás Aí vocês vão comer naquilo Vamos lá Primeiro eu vou pegar aqui Ai, gente Eu tô... Sabe, eu gosto Mas não gosto mesmo assim Eu já abusei Mas você tem falta, tá ligado? É o que me define Sei lá como eu achar Então é o que diferencia eu Sei não Mas enfim, eu tô aqui Eu vou separar aqui e já boto Porque senão eu vou demorar 2 mil anos aqui Separando ruim Vocês não vão conseguir Assistir o vídeo Gente, fiz uma merda aqui Separei, mas fiquei Se eu tava feia antes Agora eu não falo nem mais nada Mas enfim Vamos lá, né? Tchau, azul Vamos lá, gente, comigo Gente, coloquei a luva de milhões E olha o que tá acontecendo Não sei se minha mãe comprou a tinta Sétima que tá ficando roxo Não sei por que tá ficando roxo Mas tá Vamos lá Vamos lá começar o trabalho Que agora eu vou ficar Moreninha do tchan Véi, sabe o que é o pior? Não, velho Vamos sujar todinha Meu Deus Tá tudo caindo em mim Pelo amor de Deus Pera aí, galera Pera aí Pera aí Enfim, deixa eu falar Sabe o que é o melhor? É que Meu cabelo é castelo escuro Não é preto E essa tinta é preta Pra que luva? Me liga Ah, isso aqui eu já lepei, né? Porque eu sou muito feia É pra que luva? Me liga Olha isso aqui Olha isso aqui Mas é, gente Que é 30 minutos Eu apareço pra vocês Porque agora eu vou organizar as coisas Não, não sei Mas vocês verem uma coisinha Como ficou o estalho do piso Alguém vai Eu vou levar algum carão de alguém? Com certeza, tá? Com certeza Mas isso vocês não precisam ver Gente, deu hora de tirar Olha como tá Minhas costas, meu parceiro Tá tudo preto Já passou 30 minutos Agora eu vou tirar Vou mostrar pra vocês Já vou tomar banho No trem do... Da piscina Olha que bicho, tá linda Muito lindo, né? Mas enfim Sobre o chá de camomila Eu vou fazer só em casa Mas pra você repassar no instante, sabe? Porque eu vou pra casa amanhã Aí quando for amanhã pra casa Eu gravo a vocês, tá bom? Mas enquanto isso Vamos lá, galera Oi, gente Não parecia pra vocês Quando eu tomei banho Fiz as coisas Esperei secar A gente vai aparecer agora Eu vou mostrar pra vocês o resultado Ó Ficou muito preto, gente Na moral Meu cabelo não é tão escuro assim Mas ficou muito escuro, né? Mas amanhã Tem mais coisas Que eu vou mostrar pra vocês direitinho O que vai acontecer Pode dar diferenciado aqui E é isso Até amanhã, tá, gente? Beijo Oi, gente Estou voltando aqui Estou em casa Se conhece esse lugar Então foi em casa Sobre o chá de camomila Eu dei uns pesquisados Sabe pra ver se ia dar certo ou não Vi lá que cabelo caçanho ou preto Aqui ficou muito preto, né? Vocês estão vendo aqui, ó É, vai ficar vermelho Eu não quero vermelho Eu quero um lourinho boniquinho Eu pensei, não Vou pegar Lembre-se que esse cabelo aqui é de ontem, né? Já vai dar uns 10 horas Meu cabelo tá assim Desde ontem, então Por isso tá pro azar Vou pegar Descolorando Eu vou descolorir os fiozinhos aqui Aleatórios Se der ruim Eu sei que vai dar ruim, velho Claro Como que ia dar certo? Eu acho que vai dar ruim Mas eu quero fazer Porque eu quero ser loura Porque eu sou assim, gente Mas eu vou fazer Eu vou aparecer a pergunta pra vocês Porque é um processo lento E complicado E eu acho que esse vídeo Já tá ficando muito longo Vamos ver, tá? Então até já, já, gente Vocês vão ver como eu vou ficar loura Vai mudar nada, tá? Mas é isso Tchau Tcharam Gente É assim que eu termino o vídeo de hoje Olha como ficou Eu botei Pouquinho, sabe? Eu não botei muito Porque eu tava com medo de enxergar o cabelo Só bruxar o camomila Não deu certo Eu tentei botar nas pontas Não ficou nada Vocês estão vendo aqui, ó Preto, preto, preto E ficou assim Eu até gostei, tá? Deixa eu mostrar vocês na luz, ó Como fica Ai, ficou muito lindo, gente Tô muito feliz, né? Olha, agora Novo Cabelo Ficou muito lindo Ai, gostei Mas é isso, gente Espero que vocês já gostaram do vídeo Se gostaram Deixar muito o like Isso ajuda demais aqui no canal, tá bom? Se inscreve no canal Porque a gente tá rumo a 2.000 inscritos, tá bom? E eu conto com a ajuda de vocês Um beijo Me sigam também lá no meu Instagram E até o próximo vídeo, tá? Tchau!